Pois seu sangue limpa o pecado Glória a Deus o Pai Eterno Glória a Deus o Pai Eterno Cujo trono é os céus O Universo lhe pertence Glória a Deus ao nosso Deus Eu te louvo, nós te louvamos Te louvo, eu te louvo Ó Jesus meu Salvador Ai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Demos nós ao Santo Espírito Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores Mil louvores do seu dom Oh, sua graça tão imensa Glória a Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Glória a Deus, ó remidos Glória a Deus, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Glória a glória ao Pai Eterno Glória a Deus, ó remidos 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 Eu deslouto, ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado É noite aqui, Senhor E o teu povo se reúne Na chegada da noite, no final de mais um dia, ó Deus Nós estamos aqui pra te bendizer Trazemos a nossa oferta, ó Deus Trazemos um cântico Trazemos palavras de alegria, ó Deus Palavras de gratidão a ti Por todos os benefícios Muito obrigado, Senhor, pelo dia que passou E pela noite que chegou Obrigado, ó Deus, por cada filho teu Que aqui, ó Deus, congregados Como filhos que chegam em casa E são recebidos pelo pai, pela mãe Assim somos nós recebidos por ti, ó grande Deus Nosso pai, criador de todos nós Obrigado, Senhor Por todas as coisas que são necessárias para a nossa existência E que nenhuma delas tem faltado, Senhor Porque tu tens cuidado de nós Estamos aqui, ó Deus, como Abel Sim, ó Deus, como Abel Trazendo, Senhor, aquilo que temos para oferecer a ti Na verdade, ó Deus Não é dinheiro Não são bens materiais Mas o que nós temos para oferecer nesse altar De gratidão a ti É a nossa vida, ó Deus O nosso coração diante de ti Recebe teu povo Abraça teu povo Ó Deus, que todos sintam-se acolhidos E aquecidos, ó Deus No teu carinho e no teu amor Que todas as vidas sejam abençoadas, ó Deus Que tudo aquilo que vamos fazer Seja para a tua honra e glória E que teu Santo Espírito unja, Senhor Que teu Santo Espírito possa, Senhor, ungir Os nossos músicos Os que vão cantar E aquele, Senhor, que vai trazer a palavra dessa noite Que sejam todos inspirados pelo Espírito Santo Para a alegria e felicidade do teu povo E poder ser alimentado com um pão espiritual Para todos nós, ó Deus Podendo, Senhor, assim receber E fortalecido retornar aos nossos lares Agradecemos de todo o coração Em nome de Jesus Cristo Amém Qual é a próxima canção? Os guerreiros se preparam Você está preparado, óbvio? Ah, então vamos lá Vamos cantar com muita alegria Essa canção é como se nós estivéssemos marchando E eu creio que vocês ensaiaram assim, né? Bem animados Como um exército de Cristo marchando Vamos então cantar Pai, Senhor, amados e amados Leamos que o Senhor e o Senhor Os guerreiros se preparam Amigo, é... Sabemos que as lutas são grandes no dia a dia Mas com Cristo somos mais que vendedores Amém? Amém Os guerreiros se preparam Para grande lutar É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos heridos Baixa e com lutar Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar O lance de Cristo Até que me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Desde os batalhão Desde os batalhões Quando atacam Quando atacam outros Abelhinha Eu quero estar com Cristo Onde a luta Onde a luta se travar Dá-te pressa Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o povo Onde a luta se travar Onde a luta se travar Onde a luta se travar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar O lance imprevisto Na luta se travar Onde a 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 luta se travar Mais a poucos os soldados para trabalhar Obre em libertar as nobres, almas nobre e vidas De quem furioso, mas quer cagar Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava Tudo assim me previsto, na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Amém No mesmo espírito e em verdade Vamos louvar o Senhor com o hino que se chama Teu pelo título Grande é o Senhor Sabemos que nosso Deus é grande e poderoso Para fazer maravilhas no nosso meio Às vezes a gente fica meio abatido Pensando em problemas Depressão, solidão Mas isso é coisa do diabo, irmãos Eu quero te falar um dos seguintes da noite Que Deus está aqui para curar toda a sua alma Toda a ferida da sua alma Que você possa jogar tudo no mais crescimento Amém? Palmas Palmas Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim O Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Trai em mim tudo que prometeu Grandável é a sua vontade Eterna é a sua vontade Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Quando em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Me delico em tudo que prometeu Agradável é a sua vontade Eterna é a sua vontade Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Se você às vezes pensa em desistir Dos seus sonhos Dos seus planejamentos Futuramente Quero dizer uma coisa Não desanime Confia no Senhor Que Ele é grande e poderoso Para realizar seus sonhos Amém? Se você já pensou em desistir Minha fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta por quê? Chora nos pés do Senhor Sim, chora Chora nos pés do Senhor Em Jesus Como teu consolador Resolver Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Os passos de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não fecha a cruz Mas leva até o fim Se cair, viu ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus sonhos Para proteger Pagado desse jeito Desistir Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Os passos de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não fecha a cruz Mas leva até o fim Se cair, viu ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus sonhos Para proteger Bem guardado desse jeito Eu desistir Eu desistir Eu desistir Eu desistir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Um 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 Amém. 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 Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Daniel pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com os irmãos, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. 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 A morte venceu, sobre a morte venceu Cristo corre as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra ser autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Nosso mundo rebrilhará a luz Andamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, posso ao mundo rebrilhará a luz Andamos para a glória do Senhor Jesus Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Jesus a morte venceu Cristo morre Cristo morre as montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação E tem poder pra salvar 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 Pra salvar pra salvar Pra salvar pra salvar E tem poder pra salvar Jesus a morte venceu Sobre 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 a morte venceu Senhor Senhor Eu nasci pra te chamar De Deus Eu nasci pra te chamar De Pai Andar do teu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo escorrivo o seu Eu sou abençoado Sempre vou pedir em ti Todo dia o pecado vem Me chamam Mas todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de paz Andar do teu lado Senhor Vejo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Eu sou abençoado Se devolvido Se devolvido E em ti Mas todo dia o pecado vem Me chamam Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Deus Aleluia Glória a Deus Eu escolho Deus Aleluia Glória a Deus Amém Márcio vai cantar mais uma canção de adoração a Deus A irmã Marta está por aí? Ah, muito bem Então após o cântico Por favor Marta, fica de pé que eu já te apresento Aí está Marta Que é minha irmã E também agora missionária Congrega lá junto com o seu esposo Pastor Josiel No bairro da Penha E nós tivemos a alegria De estar lá no sábado Na inauguração de um De uma bela casa Do povo de Deus ali O esposo daqueles irmãos Foi coroado ali Foi coroado ali com Uma casa Para receber o povo de Deus Linda Bela E a gente compartilha da alegria de vocês Porque somos uma só igreja A igreja de Cristo Então seja bem-vinda Eu pergunto se a igreja Está de acordo com as minhas palavras Digam amém Então vamos lá Márcio, cante mais essa canção Já vi que você está Bastante tocado Márcio, eu estou aqui perto Ele está chorando E a gente fica feliz por isso Pessoas que cantam Na unção, na emoção Que Deus assim nos abençoe Então após mais esse cântico A irmã Marta vai nos trazer a palavra Márcio, cante mais essa canção Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofendar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Perto quero estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E me render e te adorar E me render e te adorar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que Se comparado ao que Comigo Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Te louvando ao que Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louarei Te louarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Meus amados Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Quero dizer que é uma alegria Estar aqui Nesta noite Compartilhando Desse momento Que também é meu Né Dessa história que também é minha E quero agradecer ao pastor Daniel Por Convidar-nos Para estar aqui Acabou de dizer Que esteve ali conosco No domingo à tarde Num momento De um sabor inigualável Que já pude sentir algumas vezes Mas Dessa Feita de uma forma muito especial Porque foi De fato um desafio É E ali fazendo até alguns paralelos Eu Pude dizer Em algum momento, Daniel Fazer em Qualquer lugar é muito bom Mas fazer no bairro da Penha é muito melhor Mas houve um momento em que nós podemos dizer que Aqui também Fazer em qualquer lugar É muito bom Mas fazer em Goiabeiras é muito melhor Porque eu me lembro Se tem uma coisa que marcou muito a minha memória Eram as sandálias que os irmãos usavam Quando tudo começou aqui A sandália que estava nos pés Eu me lembro isso aí Quando nós chegamos aqui Era Papai sumiu aqui Foi 1º de janeiro de 77 Nós estávamos vindo de Manaus E Uma das coisas que eu me lembro Aquela época Havia duas marcas de sandálias Chamadas sandálias de dedo Uma hoje tem até Podemos dizer Boutique nos Shoppings As havaianas que estão pelo mundo afora Artigo de exportação Mas naquela época Já era Quem usava uma sandália havaiana Já tinha um diferencial Já era uma coisa Eu lembro disso Eu era menina E lembro desse detalhe Mas tinha uma outra marca Era Tiu Tiu É T Y O Tiu Tiu Não sei se vocês se lembram disso Eu me lembro que naquela época Quem usava a havaiana Era um pouquinho melhor Tinha uma condição assim Os pés dedicavam Mas tinha aquela turma E a nossa turma aqui Era a turma do Tiu Tiu E aí quando eu lembro disso Eu lembro exatamente Desse Deus que nos desafia Desse Deus que projeta E que estabelece planos E que convoca homens e mulheres Para crer Obrigado irmão E levar outros a crer Pela loucura da pregação Eu costumo dizer que nós somos frutos de uma mensagem Somos frutos de uma pregação Quando eu olho pra minha vida hoje Olho pra minha história Olho pra nossa história Pra tudo que Deus tem feito ao longo Daquilo que os meus olhos podem ver E a minha memória pode guardar Eu só vejo a loucura da pregação Mobilizando a vida da gente Tirando a gente do lugar comum Fazendo o nada se tornar tudo Fazendo a pobreza se tornar riqueza Fazendo aquilo que é pequeno se tornar grande Fazendo pessoas sem história De repente aparecer no cenário e dizer Eu estou aqui Porque a mão do Senhor me trouxe E eu quero Nesse momento em que compartilho A alegria de 30 anos Da inauguração deste templo E de uma forma muito significativa Os embricamentos As ligações das histórias se fazem A gente nunca pode Apagar aquilo que já vivemos Aquilo que nós já experimentamos E O interessante é que Há 30 anos Esse templo foi inaugurado E exatamente no mesmo mês A gente inaugura ali no bairro da Penha E quando começa a pensar sobre isso A gente vai vendo como é que Deus move a história E o lindo de tudo é que Deus Falou coisas A nossa vida O nosso coração E a gente vê Tempos de precisão de Deus Não foi um projeto Nós vamos inaugurar no mesmo mês Se fôssemos olhar Até para nós participarmos Desses momentos festivos Nós teríamos marcado em outra data Mas a gente tinha nítida convicção Que Deus tinha marcado Para esse mês de julho E assim aconteceu Na provisão de Deus No milagre de Deus Nesse Deus que faz Com que aquele que usa tio-tio Que mora sobre palafitas Como nós vimos aqui Eram tantos que moravam sobre palafitas Mas que creram na loucura da pregação Para empreender Uma empleitada como essa Para chegar onde esta igreja chegou Para estar aqui como casa do Senhor Amados Isso tudo é mão do Senhor Né? E como disse Eu sou participante desta história Muito daquilo que hoje conheço Muito daquilo que hoje empreendo Aprendi aqui E aliás eu considero a igreja Como o maior lugar de desenvolvimento De pessoas Em todas as áreas Não só espiritual Porque a própria palavra de Deus diz Amado eu quero que Desejo que te vá bem Em todas as coisas Assim como bem Vai a tua alma Ou seja A alma quando ela vai bem A alma quando ela é alimentada Há uma série de coisas Que vão se desdobrando Na vida do elemento Na vida do sujeito Na vida da pessoa Na vida da família Porque quando Deus chega Ele chega para mudar a história Quando Deus chega Ele chega para mudar Para mexer com a gente Quando Ele chega Ele chega para nos levar além Daquilo que podemos imaginar Imaginar E o que eu vejo diante dos meus olhos E eu testemunho Para onde ando Aonde vou Exatamente Essa loucura da pregação De nos fazer chegar onde chegamos Sem que possamos Pelo menos ter desejado Ou ter pensado Porque há momentos na vida da gente Que a gente não é nem capaz de desejar Não é nem capaz de sonhar Porque não é capaz de visualizar Nada a frente E eu quero que vocês abrem A palavra de Deus comigo Nesta noite Leremos dois textos Um está em Apocalipse No capítulo 21 Nós estávamos cantando aqui Com Márcio Não é isso Márcio? Perto Quero estar Junto aos teus pés Pois não há prazer maior do que Me render E te adorar Não sou apenas servo Teu amigo Me tornei Então veja o que diz Apocalipse No capítulo 3 Desculpem Capítulo 21 Que nos diz assim A partir dos primeiros versículos Vim novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não Existe Vim também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Como noiva Adornada Para o seu Esposo Versículo 3 Nos diz Então ouvi Grande voz Vinda Do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus Com os homens Deus habitará com eles Eles serão o seu povo E Deus mesmo Estará com eles E lhes enxugará dos olhos Toda lágrima E a morte Já não existirá Já não haverá Pluto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas Passaram E aquele que está Assentado no trono Diz Eis que faço Nova todas as coisas E acrescentou Escreve Porque essas palavras São fiéis E verdadeiras Eu queria que vocês Lessem comigo Se possível Talvez algumas versões Sejam diferentes E eu gostaria que vocês Repetissem então Depois de mim O versículo 3 Que nos diz Então ouvi grande voz Vinda do trono Vinda do trono Dizendo Dá pra gente falar No coro bem bonito Agora vamos lá Eis o tabernáculo De Deus com os homens Eis o tabernáculo De Deus com os homens Eles serão Eles serão povo de Deus E Deus mesmo Estará com eles E Deus mesmo Estará com eles Nós estamos lendo em Apocalipse Que fala de um momento Faustoso O novo céu E a nova terra Último livro da Bíblia Falando das últimas coisas Ou das primeiras coisas No que tange A nossa vida eterna Agora vamos lá Em Levítico No capítulo 26 O versículo 11 O versículo 12 Que nos diz o seguinte Levíticos 26 No capítulo Capítulo 26 Versículos 11 e 12 Nos diz Porém O meu tabernáculo No meio de vós E a minha alma Não vos aborrecerá Versículo 12 Andarei entre vós E serei o vosso Deus E vós sereis O meu povo Eu serei o vosso Deus E vós serei o meu povo Sereis o meu povo Eu colocarei O meu tabernáculo No meio de vós No domingo É Passado Atrasado melhor dizendo Eu estava Nós estávamos Eu não consegui descer para o culto Nós estávamos Terminando algumas pinturas E eu fui ajudar o pintor Aliás eu fui fazer uma parede Uma decoração Numa parede Estava ali pintando E veja que nós estávamos Vivendo um momento Muito intenso De desdobramento De entrega Para que nós pudéssemos concluir Para que nós pudéssemos Estar com tudo No tempo certo pronto E enquanto eu estava ali Decorando aquela parede Com várias tintas Estava realmente Empreendendo um trabalho Demorado Na base do algodão Fazendo aquela parede A gente está ali voltado Para a matéria Para aquilo que é material Para aquilo que os nossos olhos veem Para aquilo que os nossos olhos gostam De admirar E eu estava olhando Se estava de acordo E eu voltava com uma tinta Voltava com outra Para que ficasse Uma parede bonita E eu gostei do resultado É tanto que eu precisei Fazer um vídeo Para mandar para Manaus Para uma divulgação Do congresso Lá em agosto E eu filmei exatamente Naquela parede Porque eu gostei do resultado Só que enquanto eu fazia Aquele trabalho O culto estava transcorrendo Em algum momento do culto Alguns irmãos Irmãs começaram Dar testemunhos Ora Quantos anos Lutando para edificar Para construir uma casa Para deixar bonita Para a decoração Ficar no lugar Alguma coisa Tem gente tentando até fazer Um pouco de paisagismo E alguma coisa mais Eu vejo que o Daniel gosta Dessas coisas também Também estava lá Fazendo alguma coisa assim E de repente Eu começo a ouvir testemunhos De vidas dizendo Do que Deus estava fazendo Da edificação Nas suas vidas Dos milagres Que estavam acontecendo Da provisão de Deus Da mão de Deus Se estendendo Para um bebê Ainda no ventre da sua mãe Aquela mãe testemunhando A outra irmã testemunhando E enquanto eu ouvi aquilo Meu coração foi tocado Eu comecei a falar com Deus Senhor eu te agradeço Porque é muito mais do que uma casa É edificação de um povo É a construção de vidas São vidas que estão sendo edificadas No momento em que nós estamos Trabalhando tanto na questão material Na questão física Na questão estrutural Naquilo que os nossos olhos Identificam Naquilo que nós entendemos Como coisas boas Aqui no nosso âmbito terreno Mas aqueles testemunhos Me chamaram a atenção É muito mais do que uma casa terrena São vidas É muito mais do que aquilo que nós construímos Para a vida terrena É a vida celestial E aí quando foi no domingo Os jovens foram cantar E todos os grupos ensaiaram E de repente Vejam como Deus faz as conexões Nas coisas espirituais E enquanto eles começaram a cantar Eu disse Mas é esse hino que eles escolheram Mas eles podiam cantar um hino de exaltação Eles poderiam cantar um hino de agradecimento Um hino de... De repente eles estavam cantando Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Eu olhei para aquilo Ao mesmo tempo que eu comecei a dizer Mas era esse o hino da abertura de uma inauguração Eles estavam dizendo Além do rio azul Além da parede bonita Além de uma bancada que a gente conquista Além dessa vida terrena Eles estavam indo além dizendo É além do rio azul É além do rio azul Diga comigo É além do rio azul É nas ruas de ouro e cristal Que realmente interessa E aí quando a gente olha aqui E Deus estava ali falando comigo mesmo Ora, no domingo anterior Deus havia dito para mim É mais do que uma casa É um povo E naquele momento eles cantavam além do rio azul E daqui a pouco Viam os adolescentes também A temática foi aquela E nós como a Lilian Paz foi cantar Aí nós... Que hino nós podemos cantar com a Lilian? Peraí É céu lindo céu E nós começamos a cantar com ela Para aproveitar o momento Que a cantora estava ali E não tínhamos outra coisa Para cantar assim não Céu lindo céu Céu lindo céu Lugar de glória e esplendor Linda morada do Senhor A voz não dá para cantar agora Amados Esse é o chamamento de Deus Para conosco Quando o Espírito Santo começou a falar O meu coração Ele diz Eu porei o meu tabernáculo no meio de vós Tabernáculo sim Deus deu para Moisés um plano Deus estabeleceu um projeto Um projeto de precisão Disse a cor da cortina Disse qual era a madeira Madeira de sitim Vai revestir de ouro Vai colocar os adornos Vai desenhar e vai esculpir os querubins de ouro E vai colocar lá sobre o propiciatório É desse jeito Vai ter a mesa Vai ter lá os vários altars Vai ter o altar Vai ter o que mais? Vai ter lá o altar de queima Os animais vão ser queimados Vão ter as bacias E tantas coisas Que Deus foi estabelecendo Deus diz Eu vou pôr esse tabernáculo Mas Deus estabelece um tabernáculo Que era móvel Deus estava dizendo Vocês vão andar um tempo pelo deserto Mas o tempo que vocês estiverem andando O meu tabernáculo vai com vocês Era um símbolo de glória Era um símbolo da voz de Deus para aquele povo Mas Deus diz Olha eu vou pôr o meu tabernáculo Eu andarei com vocês Eu andarei com vocês Eu andarei com vocês Vocês serão o meu povo E eu serei o vosso Deus Diga assim comigo por favor Eu andarei no meio de vós Agora você pode olhar para o irmão que está do teu lado E dizer Deus está dizendo Na palavra Eu quero andar com você Eu quero ir aonde você vai Eu quero estar com você Uma das coisas que a gente identifica em Deus É um Deus que quer comunhão conosco Um Deus que quer tocar o nosso coração E quer fazer a nossa alma Ser tocada Porque quando Deus toca o nosso coração Quando Deus toca a nossa alma Deus está indo a nossa essência Porque eu e você Fomos criados imagem e semelhança de Deus E nos tornamos alma vivente A partir do sopro de Deus A partir do ar de Deus E quando a gente começa a olhar a palavra de Deus Deus falando com aquele povo E a trajetória do povo no deserto Uma trajetória com certeza É dificultosa Uma trajetória com certeza Estressante Causticante Muitas vezes era o sol E muitas vezes Enfrentando as agruras da vida Mas Deus estava preparando um povo Para além Daquele momento Terreno Para além daquele momento Em si Deus estava indo além Quando Deus Trabalha na minha vida E na tua vida Quando Deus nos chama Para um trabalho Quando Deus nos convoca Para uma empleitada Quando Deus te chama Para ser Alguém Ou algo No reino dele Muito além Do serviço Deus está visando A você e a mim Quando a gente olha o exemplo De Marta e Maria É um exemplo muito clássico Que a gente sempre dá Eu sempre costumo dizer Que uma das coisas Que diferenciou Marta e Maria Todas as duas Estavam envolvidas com o Senhor É que Maria derramou A si mesma Diante do Senhor A forma como Jesus fala com Marta É como se Jesus dissesse para Marta Marta Muito mais do que o teu trabalho É a ti que eu quero É a tua vida que me interessa É a tua comunhão que me interessa E foi o que Maria fez Ela foi para lá Ela se derramou na presença do Senhor Quebrou convenções Quebrou os preceitos daquele momento Os conceitos daquele momento Porque a sua alma desejava mais Aprender Desejava estar perto Desejava ouvir de Jesus E Jesus diz A palavra do Senhor Deus diz aqui para o povo Eu vou pôr meu tabernáculo É um símbolo Vai ser um símbolo No meio de vós E porque o Espírito Santo nos fala E porque a palavra nos traz essa mensagem Hoje nós estamos aqui comemorando Trinta anos de uma vitória conquistada E de uma vitória contínua na vida desta igreja De uma vitória que É de fé em fé e de glória em glória Eu me lembro dos momentos em que Posterior a construção dessa área aqui Quantos desafios ainda ficaram O coração do Daniel muitas vezes É abalado em certas circunstâncias Mas com certeza a vitória chegou E foi além Das expectativas Amados Mas acima de tudo O que Deus nos chama E a convocação do Senhor Para cada um de nós É para o além Daquilo que está aqui É para além É exatamente a edificação do povo É a edificação das nossas vidas É a construção de uma igreja Que impacta a sociedade Que movimenta Essa sociedade que aí está fora Que chega para o mundo E mostra a luz de Cristo Jesus Porque nós fomos convocados Para brilhar exatamente Como um luzeiro Diante do mundo E aí a gente vê lá Na caminhada do povo de Israel Lá no começo Deus dizendo Vós sereis o meu povo Eu serei o vosso Deus E quando a gente vem Para o Apocalipse Já no final De todas as coisas Já falando das coisas Futuras A palavra de Deus nos traz Vi novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram Não é? Primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como uma noiva Adornada para o seu esposo Então ouvi Grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Eis o sinal de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povo de Deus E Deus mesmo estará com eles Se tem uma coisa que Deus E aí a gente observa desde o Gênesis O chamamento a comunhão com Deus O chamamento de Deus Para conosco Para estar no meio de nós Para estar na nossa vida E aí estar no sentido de continuidade mesmo Não é simplesmente expressar um gerúndio Como a gente muitas vezes ouve por aí É estar no sentido contínuo Porque É o estar de Deus em nós Dentro de nós É o Senhor no meio Como diz a palavra dele É esse Deus que se faz presente Em todas as áreas da nossa vida É um Deus que se faz Que quer ser convidado por nós E que nos convida para a comunhão Porque o que interessa no final de tudo É quando nós somos edificados Como casa espiritual Porque a palavra de Deus diz Que quando esse tabernáculo Que somos nós Esse corpo terreno se desfizer Nós temos em Deus uma morada Nós temos em Deus uma casa Aleluia A melhor coisa da vida É quando a gente pode olhar para a gente E a gente vê que a gente avançou Que a gente de fato não é Não é a mesma pessoa No sentido de que nós não paramos no tempo Que nós progredimos Que nós melhoramos Que nós somos mais de Deus Que a nossa alma Como cantou a expressão das canções E que nos leva a lembrar do salmista Dizendo a minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus A minha alma deseja Deus A minha alma quer estar com Deus O salmista diz Eu antecipo as vigílias da noite Para estar contigo Aleluia De que interessa A expressar para um Deus Se a gente não sente as cordas do coração Da gente vibrar Se a gente só canta Se as lágrimas não descem A melhor coisa do mundo é quando a alma é tocada Quando o coração vibra Quando a garganta se abre Para expressar aquilo que o coração já está cantando Como diz a canção do hino Então minha alma canta É a alma que canta Para Deus só serve assim Para o mundo serve Serve tanta coisa Serve expressões tantas por aí Mas nós só somos verdadeiramente realizados Plenos Quando a nossa alma canta Quando o nosso coração vibra Quando a expressão está dentro de nós Quando a gente pode sentir que esse Deus está Não é só o tabernáculo terreno Muito mais do que o tabernáculo terreno É o tabernáculo espiritual É a alma sendo edificada É quando a gente pode Transcender aquilo que é material É quando a gente não se contenta só com aquilo que a gente vê Ou só quando aquilo Que a gente se contenta só com aquilo que a gente toca É quando a alma quer mais Tenho sede de Deus Sede do Deus vivo Quando eu estarei diante dele Quando eu estou com sede de Deus Eu estou com vontade de mais de Deus Mais comunhão com ele Mais da presença dele Aleluia Aleluia É quando a gente começa a olhar E dizer passarinhos Belas flores Querem me encantar Mas Eu Tenho de Jesus Saudades Saudades Oh quando Oh Passarinhos Jesus Belas flores Querem Me encantar São Vão os terrestres Esplendores Mas Contemplo Meu lar Jesus Jesus Me deu a sua Promessa Vem Buscar Meu coração está Com pressa Com pressa Com pressa Com pressa Com pressa Voar A gente vive bem aqui Quando a gente está pronto para voar Olha Olha para quem está do teu lado e pergunta assim Você está pronto para voar Você está pronto para voar O teu coração sente essa pressa Essa saudade de um lugar que você ainda nem conhece Mas uma alma Quando é tocada pela glória do Senhor Ela começa a ter saudade Desse algo que ela não conhece É essência A tua essência A minha essência Tem saudade Daquilo que a gente ainda não viu A gente ainda não esteve lá Mas a gente diz Como diz o italiano que usa muita expressão chamada Que é nostalgia A gente conhece Mas ele usa exatamente como uma expressão de saudade É nostalgia Quando a gente não se contenta só com os brilhos daqui Quando a gente não se contenta só com o ter daqui Aleluia Aleluia É quando o santuário se torna o lugar desse encontro da comunhão Esse encontro onde a gente é edificado Onde esse encontro onde a gente sai com saudade A gente sai com mais desejo de Deus A gente sai dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitarei Serei o seu Deus E eles serão meu povo É quando a gente se sente mais de Deus Aleluia É quando todos os acessórios da vida Existem Mas não se tornam prioridades Porque sabe Nós vivemos num tempo em que É fácil estabelecer tantas prioridades Quanto tempo a gente tem Quanta correria É a vida da gente Não é Quanto você luta Quanto você trabalha Para ter a conquista Para ter a conquista das coisas que Nem sempre são superfluos Mas são básicos São necessários São necessidades Que batem na nossa porta E chegam E nos chamam A atenção Mas sabe esse Deus que lá em Levíticos diz Eu colocarei o meu tabernáculo No meio de vocês E eu vou andar com vocês Que coisa linda Um Deus tão grande Há poucos dias Havia uma colega Uma assessora de imprensa Uma jornalista Ela estava conversando comigo E ela estava querendo entender algumas coisas E eu saia dali pensando Pedindo de Deus algumas respostas Para aquela moça Ela estava querendo entender um pouco de Deus E ela dizia Que cara é esse? E ela começou a fazer algumas interrogações E a gente estava no horário de trabalho Ouvia algumas coisas E saia começando a dizer Espírito Santo Fala comigo Para poder compartilhar com ela Transmite essas realidades Para o meu coração Para que eu possa abrir esse coração Para tocar o coração dela Aleluia A gente corre tanto Não é? Mas sabe? Deus diz Eu quero estabelecer Como lá no Levítico O meu tabernáculo Para ser o vosso Deus E vocês serem o meu povo Eu quero andar com vocês E em toda trajetória da palavra de Deus É Deus sempre chamando o homem para comunhão Ele diz para o profeta Fica de pé que eu vou falar contigo Aleluia Agora sabe? Como cantamos na canção Passarinhos, belas flores Querem me encantar Há momentos na vida em que a gente tem que dizer Quais são as prioridades da nossa vida Porque nós só conseguimos efetivamente construir no reino de Deus Quando nós somos construídos casa espiritual Quando a nossa vida É uma vida sequiosa Uma vida desejosa por Deus Eu poderia dizer tantas coisas aqui nesta noite De um momento tão lindo que a gente veio Acabou de viver Ou está vivendo O sabor ainda está na boca Mas uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração Muito mais do que um templo terreno Vidas Muito mais do que o teu trabalho Muito mais do que o teu dízimo Muito mais do que a tua oferta Muito mais do que as tuas mãos dedilhando um teclado Muito mais do que as tuas mãos dedilhando um violão Muito mais do que a minha dedicação para ministrar a palavra Deus diz Marta eu quero você É a tua vida que me interessa Você é importante para mim Você é especial para mim Como Jesus disse Eu vou preparar-vos lugar Olha para o teu irmão e diz Tem um lugar preparado para você Nas mansões celestiais Tem um lugar esperando por você E tem um lugar esperando por mim Aleluia Esse Deus que nos ama Esse Deus que com certeza gosta de nos ver Empreendendo no reino dele Subindo e descendo Ele se importa conosco Ele se importa com a nossa vida Ele se importa com a nossa santificação Sem a qual nós não veremos ao Senhor Ele se importa com o perfeito louvor Ele se importa Ele se importa com você Ele se importa com você Aleluia É por isso que há momentos que Ele para a gente e diz Deixa eu falar contigo Deixa eu falar com o teu coração Eu preciso falar com a tua alma Aleluia Aleluia Eu preciso trazer o sabor da minha presença Eu preciso trazer o sabor da minha presença A tua alma Eu nunca vou me esquecer toda vez que olhar para aquela parede Eu vou ouvir Deus falar Muito mais do que um tempo Muito mais do que uma casa terrena A casa espiritual Aleluia Esse é o chamamento de Deus Esse é o chamamento de Deus 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 habitando Deus se fazendo presente Deus se fazendo real Deus aparecendo em nós Deus aparecendo em nós Deus se fazendo visível para o mundo Através de mim e de você Diga comigo assim Deus visível Deus visível Deus visível Deus visível Deus aparecendo no teu rosto e no meu Deus aparecendo através dos teus gestos e dos meus Deus Deus se fazendo presente Deus se fazendo presente Aonde você chega Aleluia 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 Podemos ficar de pé agora Aleluia Diga comigo Deus presente Tabernáculo de Deus Faz assim comigo indo E vindo E vindo comigo Ou de novo Tabernáculo de Deus Vindo E vindo Comigo Aleluia Aleluia Porém o meu tabernáculo no meio de vós E a minha alma não vos aborrecerá Andarei Andarei entre vós E sereis Serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo Deus conhecido Por meio de nós Deus conhecido Por meio de nós Diga assim comigo Deus conhecido Por meio de mim Não há nada melhor Eu posso dizer pra você Não há nada melhor do que Deus ser conhecido por meio de nós Esse Deus que se apresenta Esse Deus que pode ser Enxergado por outros Por meio da tua face e da minha Você pode desejar coisa melhor? Você pode pensar coisa melhor pra tua vida? Uma das canções que muito me toca De Daniel e Samuel diz assim Mas Deus falou pra mim que vai te abençoar Profeta que pode dizer pro outro Deus falou pra mim Que vai te abençoar Deus falou pra mim Que vai te abençoar Já pensou você poder chegar pra alguém e dizer Deus falou comigo Que vai abençoar tua vida Que vai resolver essa causa Que vai transformar tua vida Já pensou o que é isso jovem? Você chegar como instrumento de Deus Onde está o oprimido Onde está o cansado Onde está o abatido Onde está aquele que está moribundo Onde está aquele que está em cima de um leito E dizer pra ele Deus falou pra mim Que esse cativeiro na tua vida Terminou hoje Eis o tabernáculo de Deus com os homens Nós somos igreja Igreja onde chega muda a realidade Igreja onde chega Chega a presença do altíssimo Melhor coisa do mundo É quando eu entendo que eu sou igreja Aleluia E quando eu entendo que sou igreja Eu posso me tornar profeta do altíssimo Para alguém Aleluia Deixa Deus mover no teu coração agora Deixa esse desejo crescer no teu coração Esse desejo de chegar e dizer Deus falou pra mim Eu ouvi a voz do altíssimo Porque Deus fala ainda hoje Sabe de uma coisa? Hoje eu vivi um dia Onde esse Deus que fala Confirmou do começo ao fim A palavra que ele falou Há anos Tem anos que Deus me deu uma palavra em cima do pulso Eu estava lá Sentado atrás do teclado Estava lá Sentado Deus usou um profeta dele O pastor chegou e me deu uma palavra E disse Irmã Isso assim assim É indatatal assim assim Sem planejamento Sem programação minha Sem programação do meu marido Aquela palavra que Deus usou Por aquele homem de Deus Há tantos anos Hoje se cumpriu na minha vida No tempo que Deus falou Há tantos anos Seja instrumento de Deus Pra falar pra alguém Aleluia Deixa eu dizer uma coisa pra você nesta noite Se a minha vida valer a pena Pra ser instrumento de Deus Tudo mais já terá valido a pena Vamos adorar o Senhor neste momento Mas eu quero te convidar pra deixar a tua alma cantar ao Senhor essa canção Deixa a tua alma expressar pra Deus Deixa a tua alma orar neste momento Aleluia Deixa Deus se fazer presente Porque tudo mais Todo trabalho feito aqui Derá valido a pena Se a gente for pro mundo E poder dizer pro mundo Que o Deus que servimos É o Deus vivo Poderoso Que transformou a nossa vida Que mudou as nossas prioridades E nos fez ser instrumentos seus Nessa terra Perto quer estar Junto aos teus pés Pois não há Pois não há Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Se comparar Se comparar com o que Me tornei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Teo amigo me tornei Não me importam Não me importam As circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Perto quer estar Perto quer estar Perto quer estar Que me render e te adorar Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco Mas ainda é pouco que eu sei Se comparar com o que criei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei 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 Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Está ali minha mãe lá atrás, que fez parte desses 30 anos. Eu posso dizer em outros tantos irmãos que aqui estão, como o próprio Daniel. 30 anos, nós fizemos parte. Mas há uma geração que vai fazer. Talvez nós ainda estejamos aqui, Daniel. Quem sabe dos próximos 30? Para comemorar os mais 30. Talvez outros não estejam. Ah, se tem uma coisa que move a minha alma nos últimos anos. São os ciclos geracionais. A geração que vai dar continuidade a uma obra que não é nossa, que é dele, Senhor. Há uma obra que não é de homens, é de Deus. Quem serão aqueles que vão além de nós? Eu sempre costumo dizer que a vida é uma corrida de revezamento, onde quem corre na frente leva o bastão. Mas lá na frente tem uma outra, um outro corredor que está acelerando em aquecimento. E vai receber, Jani, o bastão e vai ter que levar à frente. Se eu correr bem, entregar bem o bastão, esse alguém vai correr bem. E quem ganha é a equipe inteira, que chega no pódio. Tem um jovem aí perto de você. Tem uma criança, tem um adolescente. Você é responsável pelo bastão que vai para a mão dele e para a mão dela. A história não termina aqui. Aleluia! A história não termina aqui. A história não termina comigo. A história não termina como o pastor Daniel. Como a história não terminou com o pastor Zéias. Eu estava fazendo arranjos de flores lá na igreja. Para a inauguração. Fui lá nas floriculturas, ficava muito caro. Eu fui para a feira, comprei flores bonitas e fiz o arranjo. E eu disse para a mamãe, quando eu estava fazendo lá, eu estava vendo as suas mãos fazendo os arranjos. Porque eu vi lá fazer. Trinta anos depois, eu posso fazer? Tem pessoas do teu lado que trinta anos depois vão fazer. E nesse momento eu vou pedir para a gente orar junto aqui. Principalmente se tem alguém mais novo que você, coloque o braço sobre ele. E diga para ele, eu vou orar por você. Para você ir além de mim e fazer melhor que eu. Aleluia. Aleluia. Para que Cristo seja tudo em todos. Para que o mundo saiba que existe um Deus no céu, um Deus na igreja. Aleluia. Dá para abraçar essa pessoa e dizer, eu vou orar por você agora. Para que nossa adoração, para que a nossa vida de adoração, para que a nossa vida de serviço, possa refletir a vida da nossa alma com Deus. Possa refletir a nossa comunhão com o Altíssimo. Aleluia. Deus. Eu estou aqui junto com a tua igreja em Goiabeiras para agradecer, Pai. Por trinta anos de uma vitória. E não só por trinta anos, mas por toda a história dessa igreja. E por todos aqueles que foram construtores dessa história. E por aqueles que estão aqui para dar continuidade a ela. Para te agradecer por tudo o quanto tu tens feito na vida dessa igreja. Eu vi o teu milagre, Deus, neste lugar. Eu sou testemunha, Pai. A minha vida é marcada pelo teu milagre neste lugar. A minha vida é marcada pela tua voz neste lugar. A minha vida é marcada pela palavra profética neste lugar. Eu sou fruto desta história. Se hoje eu estou indo além, Pai. Se hoje eu posso ir além. É porque um dia o Senhor me edificou como casa espiritual. E nós estamos agora, Pai, agradecendo pelo que tu já fizeste. Mas pedindo por aqueles companheiros, por aqueles jovens, pelos adolescentes. Pelas crianças que aqui estão. Que vão além de nós. Que vão além do pastor Daniel. Que vão além da nossa trajetória. Da nossa geração. Toca as suas almas. E coloca neles a glória do céu. De tal modo que a história dos próximos 30 anos. Seja ainda mais bonita do que a história desses 30, desses 50. Seja assim, Pai. Glorificado o teu nome. Exaltado o teu nome na vida desta igreja ainda mais. Eu te louvo e bendigo, Pai. Para a glória do Senhor. Te agradeço pela oportunidade de aqui estar. Salmodeando. Bendizendo. E testemunhando da tua graça e favor em nome de Jesus. Amém. E amém. Peço para que você se aceite só um pouquinho. Considerando que hoje é terça-feira. E amanhã, quarta, outro dia de trabalho. E o cansaço de hoje de todos. O Josimar, ele preparou três belas canções. Mas eu falei, Josimar, está todo mundo cansado. E a gente vai até domingo nesse ritmo. Escolhe uma música para você cantar. E ele escolheu uma música que vai combinar com aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Dormir. Vem cá, Josimar. Essa canção diz assim, ele dormiu lá em casa. Então, acreditamos que os anjos do Senhor. Estou acampado ali, em volta da nossa casa. Vamos ter todos uma noite de paz. Amanhã nós teremos... Agradeço a presença da missionária Marta. A gente tem que ir falando até acostumar. Eu fui criado com ela. Então, é Marta, Marta. Aí a gente tem que ir acostumando. Missionária Marta. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos abençoou. E o Márcio, ele serve as igrejas com uma loja que fornece instrumentos musicais, microfone. E sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente compra lá. Ele não doa nada não, gente. Eu estou falando assim, Márcio, porque senão chega o pessoal lá na porta, sabe? A gente compra lá com ele. Ele parcela. É coisa muito boa para as igrejas. Então, está aí uma pessoa, servo de Deus, colocando à disposição das igrejas, para que as igrejas possam se equipar para ter cultos assim como este. Está bom? Então, Márcio, que Deus te abençoe. Leva o abraço da igreja. Que Deus prospere lá o teu trabalho. Então, Josimar, vamos lá? Ele dormiu lá em casa. Ele vai dormir na tua casa? Mas vai na minha também. Então, vamos de pé, vamos de pé adorar a Deus. Quem souber, canta também, né, Josimar? E olha só, como você é daqui, membro aqui, essas duas outras canções que ficou aí, que você trabalhou, deve ter ensaiado, hein? Mas você vai cantar numa outra oportunidade, tá bom? É porque todo mundo aí, todo mundo cansado. Está vendo o rostinho de todo mundo? E nós vamos até domingo. Então, a gente precisa aí de ter um pouco mais de gás, para que domingo a gente possa estar aqui com toda alegria. Olhei para o Carlos ali e a Kelly. Amanhã eles vão matar a saudade do pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel é um baixinho assim como eu, mas a diferença é que ele fala grosso, tem voz de locutor. E ele vai estar conosco amanhã. Ele vem lá de cachoeiro, gente. Então, se ele vem de cachoeiro, quem vem ali do Mário Hostis, Limoeiro, né, pastor Lorival? Essa região da Serra, Vila Velha, é perto, gente. Então, se ele vem de Vila Velha, a gente tem obrigação de estar aqui amanhã. Todos aqui, juntos, cultuando, adorando ao Senhor. Salve os irmãos e a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Amém. Numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer era a solução, quando à beira do caminho apareceu Jesus. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer, foi no partir do pão que Ele sumiu, que eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando uma casa, pode ser sua essa casa, se a sua porta te abrir. Por isso ardia o meu coração. Quando Ele falava, era o céu em mim. Amém. 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 eterno Deus, como é bom Senhor quando o teu povo se reúne, como somos abençoados ó Deus, o teu cuidado Senhor, ó Deus ele é manifestado pois a gente sente Senhor que através de cada vaso, tu abençoas as nossas vidas, obrigado ó Deus pois tu usa os nossos irmãos para cuidar de nós, e assim Senhor a gente pode te contemplar no rosto de cada irmão obrigado Senhor por essa bela canção que fala de uma casa que te recebe ó Deus que ao fechar a porta o mal fica lá fora e a gente te tem na parte de dentro ó Deus vivemos um mundo de tantas violências, de tantas maldades mas tu moras aqui dentro da gente ó Deus também tu habitas dentro das nossas casas as casas materiais sim Senhor porque ali Senhor nós habitamos obrigado Senhor leva teu povo em paz amanhã nós temos mais um dia que queremos oferecer a ti Senhor mais um momento como este oramos desde já Senhor pelas pessoas com quem Senhor nós vamos compartilhar esse momento abençoou o pastor Ezequiel que vem de cachoeiro, guarde a sua viagem que ele seja Senhor assim como todos os outros usado por ti para abençoar cada filho assim Senhor amanhã é quarta-feira aqui para nós e nós precisamos da tua força precisamos da tua ajuda precisamos levantar da cama e ter disposição para o trabalho ó Deus conceda-nos saúde conceda-nos ó Deus o vigor e a força para que nós possamos desenvolver desempenhar todas as nossas atividades e que no final do dia estejamos aqui de volta para celebrarmos o teu nome que o amor de Deus permaneça em todos os corações que a graça maravilhosa de Jesus Cristo superabunde em cada alma e que o Espírito Santo amigo de caminhada de longa caminhada permaneça conosco agora e sempre amém não vá-se embora sem se despedir do seu irmão virar as costas para ele é falta de educação que Deus abençoe a todos tenham todos uma noite de paz uma noite tranquila e amanhã que Deus abençoe a todos nas suas atividades ó Jesus bendito se comigo estás eu não temo a noite vou dormir eu não temo eu não temo a noite vou dormir em paz guarda o marinheiro em violento mar e ao que sofrer dores queiras visitar e ao cansado estende tua mão Senhor eu seguro teu consolador teu consolador A CIDADE NO BRASIL Há um desejo em mim, de me santificar De separar a minha vida, pra te glorificar Deixar pra trás meu eu, minha chega a ti